Você sabe que o Leozinho não acredita mais no Papai Noel, que foi eu que falei pra ele. Falei assim, você conta o capitalismo! Foi muito feio isso. Meu nome é Laurinha Lero e eu assisti seis filmes de Natal em novembro. Pro meu DCC. Eu tava vendo o novo filme do Leandro Hassum, que é um filme de Natal brasileiro, e me dei conta da dissonância cognitiva que é o Natal de filme. A gente não percebe, mas o Natal de filme parece que é um Natal de outra dimensão. Natal de um universo paralelo. Porque são os mesmos elementos, a base é a mesma, mas não tem a menor relação entre o que você assiste e o que você vive. Tu pensa Natal de filme, o que tu pensa? A neve. O pessoal brincando na neve, atirando bola de neve, fazendo boneco de neve, beijando embaixo da neve. A neve é essencial. Porque o dezembro lá é inverno. Na culpa deles. É assim que o planeta funciona. Mas fica esquisito. Imagina você andando lá 25 de março, aquele sol de arregaçapo, tudo aglomerado, desidratando, de procurar o presente da sua tia. Aquela tia que tudo que você dá lá em cara é como insulto, sabe? Ah, você tá dando um livro? Beleza. Eu sou burra, então? Ah, você me deu um perfume, eu sou fedida? Pra você? E aí tu vê um Papai Noel daqueles robozinhos que ficam rebolando em vitrine, vestindo veludo, a roupa toda fechada, negócio cruel. Dá até um mal-estar olhar aquilo. Eu odeio Natal. E pra mim é ser o segundo seguido. É tudo muito igual. Agora, no filme não. Papai Noel tá de boa. Tranquilo. Aliás, o problema do filme de Natal é que eles pegam um cara que era um baita de um gostoso 30 anos atrás e botam ele de cabelo branco. Primeiro, o galã é o boy da comédia romântica. Depois, ele vira o pai da comédia romântica e o estágio final é Papai Noel. É uma coisa triste, a marcha do tempo. Se bem que... Bom, deixa pra lá. Bebida do Natal de filme também é outra coisa. O Natal deles é regado a eggnog, que é a gemata. Uma bebida de açúcar, ovo e leite fervendo. Americana é assim. Bebe ovo quente. Imagina beber ovo quente no Natal em vez de um engradado de latinha trincando. Pelo menos o vinho eles tomam. E aí é bom, porque a graça do Natal em família é essa. Você ficar bêbado e derrubar vinho na toalha de mesa branca da tua avó. Parece que a mesa levou um tiro. Até a comida do filme é toda errada. Os caras fazendo bengalinha de açúcar. Biscoito em forma de gente, biscoito em forma de casa. Fazendo arte com a comida. Igual criança. Aqui a arte é você ir no supermercado e ter uma torre de chocotone empilhada. Um titã. Um colosso de chocotone. Parece um monumento ao Natal. E ainda bem, porque não tem nada a ver tu fazer um churrasco no quintal, ouvindo pagode. E comer casinha de biscoito depois. Ah, vou comer uma casa aqui de sobremesa. Se bem que no filme eles não ouvem pagode, né? Não ouvem nem funk. Que é a música natalina por excelência. Tem que ser uma Mariah Carey. Um jingle bells. Imagina ouvir jingle bells no churrasco da família. Isso se não for todo mundo pra igreja. Assistir um coro de Natal. Aquela coisa bonita pra elevar o espírito. O clima bem família. Todo mundo cantando. A música vindo lá do coração. Aí não é só em filme não. Tem gente que vai. Mas a última vez que eu passei o Natal na igreja foi porque minha avó queria me arranjar com o filho do pastor. Por sinal, o próprio clima do Natal na família é muita coisa de filme. Que aqui não tem nada disso de todo mundo sorrindo, sentado, em frente à lareira. Imagina. O Natal é um UFC ideológico. Uma oportunidade anual que você tem de sair na porrada com um ente querido seu. Carta branca. Mas no fim das contas, mesmo com tanta diferença, tanta tradição intraduzível de lá pra cá, o que o Natal de filme e o Natal real tem em comum é que é uma época mágica mesmo. Não por causa da neve, da árvore, do homem grisalho, mas porque depois de adulto, você percebe que é raro mesmo um dia em que a família toda se reúne. Eu só queria que você estivesse aqui para o Natal. Todo mundo no lugar só. Seu tio que mora em São Fidelis, o primo que ganhou bolsa para estudar em Berlim, a sobrinha que cresceu meio metro de um ano para o outro. E eu vou sentir falta disso agora que o fim do ano é virtual. Tomar uma cervejinha no computador não é a mesma coisa. Eu nunca achei que eu ia dizer isso, mas esse ano eu vou sentir falta no Natal. E aí, ficou legal com a TCC? Graças a Deus. Quase, Laurinha. Vamos ver se rola um 10 daqui a duas semanas no TCC de A Festa de Formatura. E aí, ficou legal com a TCC de A Festa de Formatura.